Meus amigos, o amanhecer dessa terça-feira em Itabira promete, olha que imagem linda aqui do alto do Bela Vista, ao fundo ali a lagoa do Pontal e o dia amanhecendo o fundo ali o bairro da Pedreira como sempre aqui a minha esquerda o pousada, as emissoras de rádio e esse dia lindo, essa terça-feira maravilhosa, abençoada que chega através da obra do Criador muito bom dia para você que está aí acompanhando o trabalho da gente muito bom dia para você que todos os dias acessa a nossa página que acompanha o grupo Minas Urgente, que acompanha o Heitor Bragança desejo você uma terça-feira maravilhosa e não tenha dúvida, lindo demais esse amanhecer e eu como todos os dias sento aqui na minha varandinha para ver o dia nascer, hoje não está sendo diferente nós possamos ter realmente uma excelente semana, um excelente mês, uma excelente vida é o que eu desejo a todos e obrigado por acompanharem o nosso trabalho vontade de ficar aqui o dia inteiro, só vendo e aí e aí e aí Tchau, tchau.